E também com o discurso de que ele está fazendo isso para voltar para a televisão. Mas ele nunca saiu da televisão. Ele nunca deixou a televisão. Ele é um dos atores mais reconhecidos do nosso país, com mais relevância no nosso país. Ele só está fora da Rede Globo de televisão. Daqui a pouco ele pode fazer uma peça de teatro, daqui a pouco ele pode fazer uma novela, daqui a pouco ele pode trabalhar com outras histórias. E não simplesmente ir lá pela cabeça da própria esposa e tentar ficar agindo dessa forma. Sabe? Não é legal isso. Sabe? Eu nem vou falar assim, eu não quero colocar ele nesse patamar, ah, porque eu estou falando como se fosse meu avô. Não! Não, não é. Cada um no seu papel. Eu estou colocando ele como senhor de 91 anos, sim.